Na LMG 823, um homem de 54 anos morreu e duas pessoas ficaram feridas depois que um caminhão carregado com legumes caiu em um barranco, olha lá, ó. Nosso Deus. É. Agradecer a turma do Diário de Caratinga, da Docton TV pela sessão das imagens, o Miguel Braz, que vai me contar. Miguel, Miguel, é acidente pra todo lado, Miguel. Boa tarde pra você, meu amigo. Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão conosco. Este acidente foi ontem à tarde, nesta rodovia que liga os municípios de São Domingos das Dores a Inhapi, que inclusive é uma rodovia que constantemente acontece acidente. A vítima foi identificada como Armindo Ferreira do Nascimento. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, testemunhas contaram que o veículo apresentou um problema mecânico, ou seja, ele perdeu os freios, saiu da pista e caiu em um barranco dentro de uma propriedade particular. As outras duas pessoas que estavam no veículo conseguiram sair, mas infelizmente Armindo morreu no local. A Polícia Militar Rodoviária compareceu ao trecho onde foi registrado este acidente, fez todos os trabalhos e a perícia também realizou os procedimentos de praxe. O corpo de Armindo foi encaminhado para o IML de Caratinga. Já as outras duas pessoas feridas foram levadas para o hospital de Inhapi. Agora as causas deste acidente são apuradas pelas autoridades policiais. Nico. É com o auxílio da perícia, né, Miguel? É, vai ver lá se foi algum problema de frenagem, né, ausência de freio, problema de suspensão, problema de direção, né, um mal súbito que o motorista ou o condutor tenha sofrido, é bem numa curva lá, ó. E outras coisas mais, né, Miguel? Infelizmente a gente está falando de uma pessoa morta e duas feridas. A gente não pode ficar aqui levantando suposições ou ilações, né, mas a atenção na rodovia, ela é muito importante o tempo todo, né. Por isso que existem campanhas aí falando a respeito de não usar equipamento eletrônico, não dispersar. Eu gosto, Miguel, de uma frase que quando eu era criança eu não sabia o significado da palavra indispensável. Estava escrito lá no ônibus, não sei se você já viu, Miguel, fale com o motorista somente o indispensável. Eu era criança, eu ficava apaixonado. O que é que significa indispensável? É pra não conversar com o motorista. Você que está pegando carona, eu não converso com o condutor, não. Viu, Miguel? Quando você fica me pedindo carona ali, você para de falar. Você entra, senta, fica quieto. Eu vou parar lá onde eu sei que você vai parar, descer e você vai embora. Agora fica... O Albuquerque Juno é isso, o Gabigol é aquilo outro. Enchei na minha cabeça, eu corrijo, bateu o carro. E quem vai morrer é você, que vai bater do seu lado. Você entendeu como é que funciona, Miguel?